A Essentia nasceu de um profundo desejo de contribuir para o desenvolvimento das pessoas. E desde o princípio, nós buscamos técnicas diferentes de aprendizagem e propiciar sempre aos participantes um ambiente leve, descontraído, em que as pessoas possam compartilhar suas experiências e aprender de forma muito prática e colaborativa. Em tempos de pandemia, nós também tivemos que nos reinventar e garantir que as pessoas tenham o mesmo ou até o melhor aproveitamento dos conteúdos no mundo virtual, mantendo a interação e o dinamismo que são marcas registradas do nosso trabalho. Sabendo a grande diferença que um líder bem preparado faz tanto para os negócios quanto para as pessoas, especialmente em momentos de crise, é claro, nós decidimos expandir o trabalho virtual que estávamos fazendo para algumas empresas e lançar uma turma aberta do nosso programa How To Be A Great Leader. E assim, proporcionar para diferentes pessoas de diferentes empresas a oportunidade de participar de um programa de liderança. E essa experiência foi incrível. Foi muito aprendizado, desenvolvimento de network extremamente leve, muito divertido e principalmente muito inspirador. Eu tenho certeza que a profissional que entrou é muito diferente da profissional que saiu. Eu saí uma profissional bem mais completa, revisitando valores e revisitando conceitos. Vale muito a pena o treinamento virtual. Mudei o meu conceito através da Essentia. Um treinamento como esse, com esse conteúdo, com o compartilhamento de experiências e de técnicas e de ferramentas, 100% online, foi a primeira experiência ali para todo mundo. E eu recomendo muito. Então eles trazem para a sala essa questão prática, os cases, eles têm um repertório muito amplo. Então isso para mim é bastante rico e foi uma experiência maravilhosa. Para garantir que as pessoas tenham a experiência positiva que vocês acabaram de ver em alguns depoimentos, nós não abrimos mão de que os nossos encontros sejam sempre ao vivo e nós estamos constantemente buscando atividades interessantes que nos propiciem a oportunidade de manter a intensidade dos nossos encontros, de unir a teoria e a prática e de uma forma personalizada atender as necessidades tanto das empresas quanto das pessoas. Afinal de contas, o desenvolvimento não pode parar.